Salve, salve pessoal, aqui é o Mosetas novamente e vamos trazer mais um gameplay do tutorial de Demon's Souls. Primeiramente gostaria de agradecer o pessoal que tenha assinado o canal, curtido os vídeos e vamos consertar as minhas caneladas da semana passada com questão das armas. Me embaracei inteiro para explicar os status delas, vou corrigir aqui, lembra que eu falei que embaixo do nome era o bônus que a arma ganhava, então está errado. Ali embaixo do nome tem 4 ícones, na verdade é o tipo de dano que essa arma causa, no caso minha cimitarra causa dano de slash. Aqui embaixo você tem sim os bônus de ataque físico e ataque mágico da arma, os status sim, você pode ver pelos símbolos aqui que é o bônus que a arma ganha, então essa arma ganha o maior bônus de destreza. Existem armas que vão ganhar desde E, como é o caso da força ali, e o ranking máximo é S. Ali embaixo nós temos os efeitos especiais que essas armas causam, essa daqui se eu não me engano é de bleeding, está ali do lado direito a símbolo de bleeding em vermelho. E aqui embaixo os status needs, que é o que você precisa ter no seu personagem para usar a arma, segue o mesmo padrão dos status do personagem. Então, se não decorar, não se preocupem, só abre a abinha aqui e vai pelo símbolo mesmo, sem problema. Vamos seguir na parte 2 do primeiro mundo. Nós matamos o cavaleiro semana passada, e agora tem aqueles mini geleinha. Sem muito problema aqui, se você está com magia, só toma cuidado que eles estão espalhados por aqui. Eu estou em forma de fantasma, porque eu morri para aquele cavaleiro de lança na semana passada. Eu não vou reviver por enquanto, não quero gastar o item. Vamos tentar matar o boss, e matando o boss você recupera o seu corpo, sem gastar nenhum item. Ainda bem que pegou na parede ali. E vamos evitar de ser invadidos, e como eu não sei se eu vou conseguir passar do dragão de primeira, é melhor eu não fazer esforço para pegar meu corpo agora. Bastante pedrinha para refinar a arma. Se eu não me engano, tem mais uma geleinha por aqui. Não, mas tem bastante item. Os itens, quando você morre, eles não voltam, não é como seus inimigos. Mas os itens dropados de inimigos, sim. Pode ser que, assim que você matar de novo, ele drope o mesmo item. Farmar, não tem jeito. E olha quem nós temos aqui. Os itens, meus queridos, trava. Olha-me, novamente, envolvido por guerreiros evil. Poderia você, talvez, me ajudar uma última vez? Escrever os soldados no extremo endereço deste passagem, se lhe me ameaça. Obrigado, hein, Strava. Então, para eu te buscar, vou ter que passar por dragões e lobos. Você é o príncipe de Boletária. Seu pai está fazendo umas coisas malvadas por aí. Você não reconhece mais seu pai. Está tentando ir ao castelo para derrotá-lo e acabar com essa maldição. E fica preso nesse mundo, ou Strava. Poxa, cara, na boa. Não rola. Vamos à dica do tio aqui. Corpos carbonizados. Significa. Dragão, dessa vez não... Ah, ele ali. Eu consigo passar dessa vez de primeiro, eu vou tentar, não. Não vou, não, não vou, não. Me pokei, cospe aí. Preciso lembrar. Eu demorei demais, eu vou tentar voltar. Não deveria. Ai, meu Deus. Morou. Sem ganância, sem ganância, sem ganância. Não olha para o lado, não pega item. Ai, meu Deus. Esse aqui dá para tentar pegar agora. Erva. Volta para cá. Ali, eu não me recordo. Deve ser a lança. Bom, deixa o dragão aí, eu não vou enfrentar o outro. Agora, vai precisar de um vídeo só para esse dragão. Eu não consigo travar no senhor. Ai. Por que eu não consigo travar em você? Isso aí. Sangra, pode sangrar. Agora já vou. Você vai se tocar da morte. Me desce suas almas, por favor. Uh, machado. Esqueci do cara do machado. Ataca. Isso. Não morreu. Não vai usar item. Não pediu permissão. Um, dois arqueiros. Não morava para ele junto. Ah, meu Deus. Forte. Muito bom. Uma das maneiras de matar o dragão, quando você tem um arco, e não é o caso, é bem aqui. Com o arco é bem mais fácil que matar na magia. Não tenta travar, tá? É que eu não consegui nenhum arco ainda, mas é possível você fazer uma mira com um zoom. Na magia, é bem complicado para matar. Eu vou tentar dar só um hit nele para mostrar para vocês. Mas é, mais ou menos, aqui assim. Então, deixa eu ver para que você solta a magia. Eu errei. Não tem como travar nele. Droga. Tá morto. Não vai ser agora. Pronto. Acho que eu achei o ponto. Requer um bom tempo, porque o dragão toma pouco dano inicialmente desse personagem. Vê. Acho que eu errei. Droga. Olha lá, dragãozinho. Colabora. É um hitzinho só, só para mostrar para o pessoal. Aqui é possível. Pegou? Pegou. Mas não deu nem para ver o dano. Tudo bem. Vamos dar continuidade. Eu farei um vídeo só com esse dragão. É possível você continuar o caminho aqui por cima. Ele vai passar ali de novo. Mas tem uma forma mais segura. Primeiro que nós temos que salvar o Ostrava. Dragãozinho. Ele faz a limpa no terreno para a gente. Esses bichos iniciais não dão almas em quantidade muito grande. Vamos para o subterrâneo. Salvar o Ostrava. E avançar para a segunda torre. Aqui é interessante ficar com o shield levantado. Pois tem alguns arqueiros. E eu tinha me esquecido de você. Sensacional. Vamos lá. Ali um arqueiro. Mais um. Vamos lá. Mais dois ali no fundo. Matar. Depois eu pego isso aqui. Ei. Não tem medo. No fear. No fear. Ai. Eu pedi a desnão. Nossa. Tem mais dois ali. Só garantir uma erva aqui. Para não tocar uma marcha fúnebre. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Pegamos mais um anel. Pegar mais uma erva aqui. Grande Ostrava. E aí, amigão. Bacana. Obrigado. Isso faz duas. Bacana. Eu devia cobrar esses favores de você. Porque... Seus itens... Não... Tudo bem. Esse item é muito bom. Esse item é uma erva bem forte. Mas eu não vou fumá-la, claro. É uma erva de cura. Se não é a mais forte. Se não é a mais forte. É a segunda mais forte. Mas no momento usá-la é desperdício. Vamos manter. Ralph Moon não. Pode ser Leite Moon. Temos mais agora. Vem os cachorros. Cuidado que cachorro ataca muito rápido. Se você não tomar cuidado. Eles atacando em grupo vão zerar sua estamina. E você vai sofrer... Horrores. Parei de um a zero. Doggy, 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 doggy. Doggy, 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 doggy. Doggy, 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 doggy. Droga. Tá ali. Um, dois, três, quatro. Bacana. Já vieram dois. Consegui, acho que, matar um. Se não estou, está bem perto de morrer. Espero que não tenham dorado os outros. Não. Ervinha. Porque, como vocês viram no cavaleiro, o jogo não permite erros e acaba te dando um dano muito rápido. Ah, meu Deus. Pulem. Muito bem, muito bem. Ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi. Pula de novo. Eu escolhi isso. Quatro já se foram. Acho que não tem mais nenhum. Vamos nessa. Opa. Por isso que é bom sempre manter o escudo levantado. Porque eu já ia ser atropelado. Foi um belo tackle do pequeno lobo. Vamos analisar aqui. Vem. Um comerciante. Aquele mesmo. Ah, nós nos encontramos novamente. Pensei isso. Espero que você encontre algo que te ajuda. É, eu não quero. Deixa eu ver. Acho que você não tem absolutamente nada. Não tem arco. Não tem... Não tem os equipamentos. É, como eu disse, realmente equipamento é bem complicado de pegar. Com esses NPCs. Com esses NPCs. Não, não vale a pena. Você pode matá-lo. Olha aqui. Vamos para a segunda torre, como eu tinha falado. Shield up. O dragão continua passando aqui. Por favor. Caiu. Mais um caiu Pronto Primeiro arco Agora começa a festa Vou poder mostrar pra vocês Certinho O scanner de matar o dragão no arco Ele não vai morrer porque não tem muita flecha Só confirma uma coisa A magia passa por aqui Acho que não Ele vem ali do lado Vou equipar o arco E as flechas Seis flechas Não sei se eu consigo acertar o dragão nessa quantidade Não, 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 não Errei o botão da mira Não estou acertando o botão da mira Será que só consegue mirar com Na outra mão Não deveria Pronto L1 é o botão pra mirar com o arco Se bem que aqui eu não vou disparar não Tem um pequeno zoom aqui Um pequeno zoom? Não, não, senhor zoom Senhor sniper Não dá Primeiro eu vou acabar gastando flash não acertando nada Vamos descer Estamos próximos do boss Olha um folle Uou Galera Achei que eu tava com a simitarra na mão Galera Galera Sério Sério mesmo Eu não vou nem arriscar pegar aquilo Vamos ao folle Aqui na frente mesmo esquema Teremos mais alguns inimigos Aqui Requer um cuidado um pouco especial O dragão te ajuda até certa parte Ali em cima Sobram arqueiros Que estão ali naquele parapeito No meio Das torres E cavaleiros negros Então se não tomar cuidado Vai ter problema Vamos lá Aqui tem que ter um time bom Ver onde O dragãozinho Começa o ataque Bom Se esse cara tá vivo Ele tem que ter seguido Até aqui Bem seguro Bem seguro uma ova Mas vamos lá Dragão Cadê você? Vamos lá Onde é que você começa o movimento Churrasco de musetas Doeu Tá Talvez aqui Não peguem os itens na primeira Tentativa por favor Nessa Vamos nessa Corre Manolo Corre Manolo Corre Manolo Corre Eu acredito que aqui já seja um ponto Melhor Vamos trocar para magia Tentar não Durar O cavaleiro Aí Tá Tá Tomei Meu Deus Por favor Ai Droga Eu vou ter que gastar um turno De ação desses caras Pra matar você Erva Tudo bem São dois cavaleiros Tá gente Então muito cuidado Acho que os arqueiros pararam de De me espetar ali de cima Tudo bem Vamos tentar do seu jeito Então Ai minha defesa Nossa senhora Eu não tenho nem vida Tudo bem Vamos Espero que não tenha virado outro cavaleiro Opa Escudada Outra escudada Pra lhe dar mais uma Deveria ser estocada Isso Garoto Eu errei o backstab Meu Deus do céu Sangra 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 Não Escudo Ai Tá me zoando Né Meu querido Não força a barra Tá Beleza Eu Vou manter minha vida cheia Que foi por um triz Que eu não Não fui enterrado Eu acho que se eu tentar voltar ali O dragão também tenta Então vamos matar esse outro Amiga Ai caramba Meu Deus do céu Ai Tô cercado Toma Vai lá Usa sua erva Não Escudo não Mais uma Opa Com as duas mãos Aí mancar Toma Aqui não tá sanguíneo Toma Deita aí Deita aí Aqui é o boss galera Pois é Rapidinho né Bom Antes do boss Vamos fazer um pequeno passeio aqui Acho que precisamos Isso Precisa de uma chave A gente pega mais pra frente Vamos subir E acho que agora tem uma surpresinha pra nós O primeiro lagarto do jogo Lagarto Pega Galera Que joga Diablo 3 Esse lagarto Equivale Ao gnomo O goblin do tesouro Digo Não é o gnomo Meu Deus Tá na parede Eu não vou conseguir Vai tomar magia Esse lagarto tem várias partes do jogo Depois de um tempo Que ele está fugindo Ele some Tá vendo que ele Deixa umas pedrinhas muito bacanas Pra dar upgrade em armas E Essas correntes Acho que não Upgrade em armas Se você quer platinar o jogo Ou ter armas boladas Tu vai precisar matar O máximo De lagartinhos O problema é que ele estiver bem de longe Ele é rápido Você viu que no canto ali Se eu estivesse de alabarda Eu Iria chorar Forever Igual uma criança Então Vocês eram valentes Quando eu estava lá embaixo E eu sou valente Porque eu estou aqui em cima Se eu estivesse ali embaixo De novo Mais uma pedrinha Para reviver Vamos ver Uma dica Aproveitando que você está no boss Se você não enfrentou ele Embora você Esteja Estudando Alguns vídeos Mas Os vídeos te mostram A estratégia dele Mas nem sempre Ocorre Como O que está sendo mostrado No vídeo Então Se você tiver oportunidade Eu vou tentar aqui Antes de você enfrentar o boss Você Coloca a sua pedra aqui E vê se alguém vai te invocar Pode demorar um pouco Eu não vou esperar muito Mesmo porque estou gravando Opa Porque eu não consigo usar o item Vamos lá Aqui Vamos colocar nosso sign Aqui E ver se alguém vai Nos invocar Aqui no Demon's Souls E assim no Dark Souls Se a pessoa que está conjurando Os outros jogadores morrer Os ajudantes são enviados de volta para o seu mundo No Demon's Souls Eu posso continuar usando as minhas ervas Aqui para me curar Mesmo quando estiver ajudando outro jogador Já no Dark Souls Você não consegue se curar Enquanto você está ajudando outro jogador Em forma de fantasma É necessário que o jogador que invocou você Se cure Para que a sua vida volte É uma coisa que colocaram no jogo Deixou bem interessante Não dá para espamar mais E você ficar na covardia Você tem que auxiliar os seus Seus ajudantes Ninguém Esperar mais um pouquinho Tudo bem Não foi dessa vez Aqui Deixa eu já Deixar minha vida cheia Vamos enfrentar um cavaleiro bem grande Usem o seu Turptine O máximo que puder Certo? Que inicialmente Você vai dar dano nas pernas dele Olha só o tamanho dele Pelo CG Vocês já vão entender A encrenca A estratégia aqui É uma das mais simples Para enfrentar o boss Mas o erro Custa caro Torque Knight Não é o seu primeiro alvo Você vai Subir E tirar esses arqueiros Porque É arriscado demais Você deixar Os arqueiros Para tirar sua defesa Do Torque Knight O dano dele Não chega a ser absurdo Mas a gente não tem vida Não facilita Quando você estiver aqui em cima Ele não vai te atacar Mele Ele vai forçar para esses raios Cuidado Uma vez eu já caí daqui Não ficou muito agradável Ai Caramba Caramba Vai dar uma Ah Sobra Fechada Vem subindo Elimine os arqueiros Se estiver jogando Homem de Player Vai cada um para um lado Elimine os arqueiros E depois Vocês vão descer E bater no Torque Knight Com arqueiros Um todo Depois vão Tudo bem Ai Isso Mais um Droga Esse Bence morre na queda Se não passa para trás Antes Não Droga Não estou aqui Temos mais um aqui Esse é um dos que eu não gosto Vamos enfrentar Porque o Torque Knight tem uma mira Aperta direto para cá Agora O timing Para enfrentá-lo Tem que ser depois que ele desfilece o foco Vamos usar aqui os restantes Cuidado Muito cuidado Estou arriscando demais Aqui Estou preso O alvo primário São as pernas Tem que bater nas duas pernas Até ele cair Cuidado Que ele vai deitar Travei a mira Arrisquei de novo Meu escudo também Não vai ajudar em nada Sem sair Dark Knight Eu preciso pegar Aquele amiguinho ali Ai Isso A vida Tudo bem Come A erva E agora Encanta a arma E vamos Oh Ok Não, 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 não Tudo bem, tudo bem, tudo bem Já entendi Ai Caramba Esse escudo Perna Perna Não vou arriscar peda-lo Com as duas mãos Pra gente Não Vou arriscar peda-la com as duas mãos Meu Deus, amor. Eu tenho que bater na outra perna. Até ele... Opa. Até ele cair. Vai cair. Não é não. Agora, se afasta. Ele sempre cai pra trás. Arma com duas mãos. Senta a bota. Quando ele começar a levantar, para o que ele tá fazendo pra recuperar a stamina. Vamos usar o item de magia de novo. Escudo. Vamos. Tudo de novo. Eu tô pro lado errado dele. Com essa luz eu vou tomar mais cuidado. Já bater. O segundo lado vai cair já. Vem, amiguinho. Hora de titular. Adeus. Adeus, adeus, adeus. É isso aí, galera. De primeira. Olha só. Recuperei meu corpo. Que beleza. É isso aí. Parece simples, né? Vou ter que tomar cuidado porque quase todos os ataques dele são em área. Fiz muitas escudadas e eu não lembrava daquela estocada de lança que zerou minha estamina e abriu minha defesa. Vamos usar artstone pra ganhar a alma dele. A alma dele acho que dá pra fazer arma. Não me recordo. Eu vou ver, mas se não vou gastar. Aqui é onde o jogo dá uma guinadinha. Você viria aqui normalmente, né? Só que, olha só. Você precisa derrotar um arco de demon pra passar daqui. Então você tem que fazer a sequência dos outros mundos. Vamos voltar. Bom, eu estou vivo, então não preciso do anel. Olha só meu... Boletar e Ampalha, como está brilhante. Vamos trocar o anelzinho. Nós ganhamos esse aqui, que aumenta sua resistência contra a Bleeding. Mas eu acho que vou continuar com o Chief Ring pra tentar compensar meu anel de mana. Não sei se vai funcionar. Eu vou ensinar uma farmadinha básica aqui. Vamos para o Nexus. Gastar nossas almas antes que aconteça algum acidente. Uma das melhores farms iniciais que você tem aqui pra ganhar um pouquinho de nível, pegar algumas ervas. Voltando nessa Artstone. Olha só o Astrala. Sentadinho no Nexus. Sim, sim. Eu quero evoluir, por favor. Vamos continuar na força. Porque eu quero usar o escudo. Uh, que pena. Faltam dois pontos. Mas farmando eu consigo esses dois pontos sem problema. Vamos reparar nossa armadura. Vamos ver se ele tem flechas pra vender. Ele tendo flechas já... Já vai ajudar bastante. Isso. Vou comprar tudo em flecha. E é pra baixo. Pra baixo é mais fácil. Ele compra o total. 71 flechas. Bem, talvez eu consiga matar o dragão. Aham. Precisa sim. Bom pessoal. Eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir mais este vídeo. No próximo vídeo vou tentar matar aquele dragão. Pegar os itens que faltam ali na ponte. E ensinar o farm inicial do jogo. Que é nessa Artstone do nosso querido Towerknight. O que foi a dar para o trabalho. E aí... E aí... E aí...